Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo que muitos acharão uma loucura Hoje nós vamos fazer um esconde-esconde Porém, não é um esconde-esconde em um cômodo Ou no prédio inteiro Que também seria bastante legal Na verdade, a gente vai fazer um esconde-esconde pela cidade inteira Eu nunca tinha visto isso na minha vida, hein? Nunca tinha visto isso na minha vida Eu acho que é a primeira vez Se não for, também não importa É legal, é divertido Inclusive, eu espero muito que vocês deixem bastante like nesse vídeo Se vocês quiserem, então traga outros vídeos como esse, fechou? Então se você quiser que eu traga uma parte 2 Deixa bastante like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Para você não perder nada do que eu posto aqui para vocês Ó, me segue lá no Instagram também Que é arroba Brenner Porque lá também eu vou postar bastante coisa legal do dia-a-dia De nosso de gravação e tudo mais, fechou? Então me segue lá, arroba Brenner Hoje, quem vai participar desse vídeo vai ser o Vini Yes! Eu já estou aqui já pensando como Olha, que estranho falar Qual bairro que eu vou me esconder? Qual bairro que vai se esconder? Porque hoje esconde-se na cidade inteira Cada um vai escolher o lugar, a cidade para esconder E é isso aí Eu vou ter que sair procurando, entendeu? Inclusive, Vini tem canal Está na descrição também Entra no canal dele Só tem vídeo top lá para vocês, fechou? Temos aqui a minha namorada Belíssima, digníssima Linda, lindeza Natália Aimee Pode falar Eu já pensei o bairro que eu vou esconder Você já sabe? Já tem mente É, galera Então eu acho que vai ser difícil, né? Porque eles já estão pensando e provavelmente eles já sabem até aonde que eles vão se esconder Dentro do bairro A Natália também tem canal no YouTube Inclusive tem várias trollagens saindo comigo lá E eu não estou gostando nada disso, entendeu? Temos também o meu irmão mais novo Tiago Ai, ai Nunca vai me achar É Esse é o lema dele Nunca irei achar Vamos ver Vamos ver se eu não vou achar Ó, deixa eu explicar para vocês como vai funcionar o vídeo As regras do vídeo É o seguinte Vocês terão uma hora para ir para o lugar que vocês vão esconder Seja onde for, o bairro que for Chegando lá, se escondendo, acabou Mas antes, vocês me enviarão a localização em tempo real Também, se eles se esconderem na cidade interior e não tiver nenhuma localização Vocês concordam que também vai ser impossível de achar, né? Não tem como Então, pelo menos a localização Para eu saber a região onde vocês estão Porque aí eu posso até saber o bairro que vocês foram Só que chegando lá no bairro Eu vou tentar descobrir aonde vocês se esconderam, entendeu? Então, vão ter vários lugares de esconderijo aí Que vai ser difícil Então, com a localização, pelo menos eu consigo ir certeiro O bairro onde vocês estão Todo mundo pode pegar o celular aí E já pode me mandar a localização Então é o seguinte Todo mundo pega o celular Pega o celular O meu não está aqui não, mas enfim Depois eu pego ele Agora vocês vão me mandar a localização de vocês em tempo real Eu não vou olhar o caminho que vocês estão fazendo Só que daqui uma hora eu vou pegar o meu celular Eu vou ver e eu já vou começar indo atrás de um, entendeu? Então vocês já podem ficar preparados E ó, eu também, para não ficar o dia inteiro procurando Eu tenho o máximo de Três horas para encontrar todo mundo Por que eu falei três horas? Claro, três horas para encontrar as pessoas é fácil Mas isso quando está em um lugar só Quando cada um está em um bairro Fica muito mais difícil É que você um esconder de um lado da cidade Outro esconder do outro lado Você tem que atravessar a cidade Trinta minutos só para atravessar a cidade Uma hora para atravessar a cidade Então é o seguinte Eu vou ter três horas para achar todo mundo Se eu não conseguir Eu vou pagar mil reais para cada um Nossa Mil reais para cada um Mas independente se achar um primeiro Dependente, ó Não vale se esconder dentro de lugar nenhum Dentro de estabelecimento nenhum Por exemplo Ai, eu vi uma padaria Eu vou me esconder lá dentro Não vale Tem que ser só em lugares externos ali Deixou Pode ser? Pode ser Milzão fácil A gente vai ganhar Milzão fácil Eles acham que vão ganhar Mas Eu tenho o olho de águia Então vamos fazer o seguinte O desafio vai começar em 3, 2, 1 Valendo É Todo mundo já foi Agora é a hora da verdade Vamos ver Daqui uma horinha Quem que eu vou achar primeiro Beleza, galera Seguinte Eu cheguei aqui na região da Pampulha Porque a primeira pessoa que eu vou procurar Como é o Vini Eu tenho que ver se eu vou conseguir Encontrar ele por aqui, entendeu? O ruim daqui é que tem muito mato Tem muita floresta Muita árvore Isso não é ruim, né? Isso é bom Só que pra mim é ruim Porque eu não vou conseguir encontrar o Vini, né? Olha só Na localização Tá falando que a gente tá bem pertinho dele, ó Tá vendo? Tá falando que ele tá por aqui Então agora É basicamente procurar Eu tô olhando aqui de carro Mas sinceramente Eu tô achando que eu vou ter que estacionar o carro em algum lugar Pra continuar procurando a pé Porque de carro eu não vou conseguir não Pelo menos eu cheguei até aqui Eu sei que eu tô perto dele Agora eu vou achar um lugar pra estacionar E aí eu vou procurar a pé mesmo Bom, galera Missão difícil, né? Mas ao mesmo tempo é fácil, mano Porque é pela cidade toda Então não tem limite de esconder Eu vim aqui pra região da Pampulha, mano Porque tá um pouco distante E eu vi que aqui tem muito lugar pra esconder Tem muito verde Tem muita área aberta Então eu acho que vai ser difícil dele me achar Vou mostrar pra vocês, ó Olha lá, ó Tá vendo? Eu vou ficar lá naquele lado de lá, ó Porque lá é muito aberto Tem muita árvore Qualquer coisa eu subo em cima de uma árvore Eu escondo no meio do mato lá Sei lá Não sei se ele vai desconfiar que ali poderia estar alguém Atravessar aqui Vai ser de boa demais, mano Galera, seguinte Cheguei aqui Eu escolhi o bairro Renascença E eu estou numa igreja, gente Deixa eu pera aí que eu vou mostrar melhor pra vocês Olha só, galera Escolhi esconder aqui Porque eu acho que o Brenner não vai vir me procurar aqui Vai ser bem difícil dele me encontrar Porque é um bairro relativamente grande, né, gente? Eu vou esconder ali atrás E eu acho que já tá valendo, né, gente? Porque quando ele chegar aqui Eu posso sair correndo dele Enfim A gente vai vendo aí O que eu vou fazer Inclusive aqui Eu acho bem difícil dele me achar Porque é bem alto, né? Mas enfim Suave, mano Tá até um pouco alto o mato aqui Vou encontrar agora alguma árvore pra me subir Mano, o espaço aqui é o que nos falta, velho Olha aqui, mano Que é o tamanho dessa área aqui, gente De boa demais aqui, tá ligado? Vou esconder numa árvore aqui mais fechada Se também não der pra me subir Porque eu tô vendo que as árvores têm um pouco de espinho Talvez eu fique atrás de alguma árvore Igual essa, por exemplo Porque mesmo se eu ficar atrás da árvore mais fina Eu já desapareço, né? Porque como vocês podem ver Corpo não tem Mas Vou ficar por aqui, mano Deixa eu ver Vou esconder Não sei se pra lá Ah, mano Acho que aqui de baixo mesmo Essa aqui tá mais fechadinha Tá mais de boa Agora é torcer pra ele não me achar Não é possível, né, gente? Tanta pessoa pra ele achar Não é possível que ele vai achar logo eu Aqui, mano, aqui tá de boa, velho Fresquinho, sombrinha Aqui, ó É, não dá pra subir, galera Porque também tem muita teia de aranha Espinho e tal É, não tem necessidade de subir, né? Já vim Mas vou ficar aqui de boa Porque se eu ficar aqui atrás da árvore, ó Tranquilo Não dá pra me ver, ó Igual se eu tivesse aqui atrás, ó Não dá pra ver Mano, eu sou muito magro Então, tranquilo Galera, é o seguinte Eu parei o carro aqui numa rua E agora a gente tem que procurar o Vini Vai ficar meio barulhento aqui Porque a gente tá no meio da rua Uma coisa que eu percebi mostra aqui Olha só o tanto de árvore O tanto de mato que tem por aqui Inclusive, eu vou até colocar minha máscara Pra poder andar direitinho por aqui, entendeu? Ali tem um parque ecológico Olha aqueles campos gramados ali Só que eu acho que ele não entrou lá Porque o parque tá fechado Eu acho que, provavelmente Ele se escondeu em algum lugar por aqui Tem uma grande chance dele ter se escondido Dentro de alguma lixeira, né? Ou então em cima de alguma árvore Sei lá, eu não tô conseguindo ver Ele tá vindo pra cá, véi Não é possível que ele já me achou, mano Olha lá, véi Olha lá, mano Ah, não? Não, gente, não é possível Não, não acredito Vou esconder em outro lugar aqui atrás Vou ficar aqui assim, ó Não, gente, ó lá Pelo menos ele tá empotulado Mas o que ele tá fazendo aqui? Deixa eu pegar o GPS Tá marcando que ele tá por aqui, tá vendo? A gente tá aqui E o GPS tá falando que ele tá bem por aqui, ó Provavelmente ele tá no meio desse matagal todo, ó Vamos tentar procurar ele Se eu não encontrar Eu vou ter que partir pro outro Porque senão meu tempo vai acabar, entendeu? Como a gente tá no gramado Tá mais longe da rua e tudo mais Só que eu não consigo achar de jeito nenhum, véi Pera, e se eu tentar olhar as pegadas do vinho? Pera, aqui não tem pegada Tem algumas folhas amassadas por aqui Só que por aqui também E por aqui também Não é que ele pula essa cerca? Não, acho que não Vamos continuar procurando Vamos continuar Caraca, olha essa árvore Meu Deus Ela é cheia de espinhos Olha isso Caraca, é o sistema de defesa da própria árvore Caraca, olha aquela aranha Olha aquela aranha lá Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu tentar Vocês estão vendo, galera? Vocês estão conseguindo ver? Caraca, é melhor a gente sair daqui Ele não deve estar aqui, não Vamos continuar procurando Gente, nossa Também, né Se eu pensasse um pouco mais Aqui é lugar aberto Mas eu falei Poxa, aqui é um bom lugar, véi Tomara que ele... Eu vou torcer pra ele desistir daqui Tipo, ele não vê nada Querer ir embora, sabe? E realmente desistir daqui A gente procura, procura, procura Tem nada do Vini Será que ele tá aqui mesmo? Ó, eu vou tentar seguir mais o GPS com zoom, ó Meu Deus Tá falando que ele tá dentro dessa área que a gente tá Ó, tá ficando menor a área Olha só A área tá ficando menor A gente tá por aqui A gente entrou Esse é o caminho que a gente fez E agora a gente tá no meio do mato A gente tá indo pro lugar certo Vem É pra cá Isso eu tenho certeza Aqui no GPS tá falando que... Olha só A gente tá andando E tá realmente aproximando do Vini Ele tá por aqui Ele tá por... Caraca! Achei! Achei! Achei você! Mostrar que realmente, ó Chegamos, ó A gente tá no mesmo lugar que o Vini Tá vendo? Ah, véi Eu achei que eu tinha ido num bom lugar, mano Não, ó Realmente O lugar que você achou aqui É muito bom Você escondeu no meio do mato, mano Tá, mas eu quero saber uma coisa Você já achou todo mundo, né? Lógico que não, Vini Você foi a primeira pessoa Ah, mano Olha isso aí, véi Ó, foi mó trabalheira pra vir pra cá Achei que eu tava mó benzão, mano Ó, Vini, é o seguinte Eu tenho tempo pra encontrar todo mundo Já encontrei você, inclusive Agora eu preciso que você me ajude A encontrar as outras pessoas Você me ajuda? Ah, eu ajudo, né? Você vai dentro do carro comigo E a gente vai rodar a cidade E procurar nos outros Tá, né? Pode ser? Tá, pode ser Então vamos lá Você vai olhando o GPS pra mim Vambora Galera, é o seguinte Agora o Vini tá aqui dentro do carro comigo Ele vai ser um dos meus cúmplices Pra encontrar o resto da galera Fechou, Vini? O resto agora é ajudar, né? Vamos lá, então Ó, você vai ficar, então Com o meu GPS Fechou E aí você vai me falando Onde a gente tem que ir Fechou? Tranquilo, mano Bora De acordo com o GPS Que o Vini tá olhando aqui A gente agora pode ir atrás da Natália, né? Ah, é Acho que ela tá mais perto, né? Bairro é perto do Renascença Renascença Legal Vai me falar no caminho Então Por que eu não pensei isso antes de esconder? Vim pra cá que é bem mais fácil Mas aqui é legal Aqui foi um lugar legal Pra você ver Vambora, então Pro bairro onde a Natália tá Eu vim me esconder aqui Num bairro mais afastado Mas Tá demorando demais Eu não sei onde é que o Brenner tá E Eu já tô ficando com fome Acho que eu vou voltar pra casa Comer alguma coisa Depois eu volto pra cá Acho que eu vou mesmo, viu? Então, mano Aqui tá mostrando que nós estamos bem perto É nesse bairro aqui mesmo, né? É nesse bairro Não, nós estamos na região certa Tá Galera, é o seguinte Chegamos na região certa Então agora É basicamente encontrar Ó Aqui pela rua Eu tô vendo bastante gente Mas nenhuma delas é a Natália, né? Mano, vira direita Direita Direita? Direita Galera, é o seguinte Tô escondida aqui tem um tempo já Esperando o Brenner Vim me procurar Eu tô ansiosa pra saber Se eu vou ser a primeira A ser encontrada Ou se ele não vai me encontrar Eu tô aqui na igrejinha Escondida aqui atrás Vou dar uma andada Pra ver, né, galera? Se eu ver ele, gente Eu já tenho que correr Ó, nós estamos perto Nós estamos bem perto Estamos perto? Tá falando que a gente tá chegando? Tá pertinho, tá pertinho Mostra ali pra galera Olha aqui, ó Nós estamos na bolinha azul aqui E a fotinha aqui é a Natália Por enquanto, gente Eu não vi nem o Brenner Nem o carro dele, entendeu? Então eu tô bem tranquila E vou continuar escondida ali No lugar que eu tava E eu volto com você Vai procurando aí pela janela, Vini Tem uma igreja aqui? Tem uma igreja? Caraca Mano Será que ela tá... É a tia que tá mostrando, velho Vira aí Para o carro aqui perto, mano Tá mostrando que é aqui Nós chegamos Vamos parar o carro lá do outro lado, então E a gente vem a pé Fechou Galera Vocês não vão acreditar Eu vi o Brenner agora Galera, é o seguinte Paramos o carro Vamos só colocar aqui a máscara Você já até colocou Deixa eu colocar aqui a minha máscara Beleza Aqui no mapa Como vocês estão vendo Tá falando que ela tá exatamente Aqui na nossa área, tá? Então Agora é basicamente procurar, Vini Eu percebi que você Tava atrás de uma árvore A gente já vê que tem árvores Aqui e a gente pode já começar olhando, né? Tem alguns carros Tem um orelhão Mas aqui tem uma espécie de igreja Eu não sei se ela vai estar lá dentro Eu acho que não, né? Porque tá tudo fechado, inclusive É tipo uma praça É Isso aqui, pelo visto, é tipo uma rotatória Caraca, ele já tá aqui Gente, eu não sei o que eu faço Eu tô ouvindo a voz do Brenner Eu vou tentar chegar muito calada Olha isso Meu Deus do céu Eles estão ali Eu preciso correr Eu preciso correr, gente Não tem nem lugar pra ela se esconder aqui Pois é Olha, tem esses mapas aqui Tem esses lugares O mapa, ó Deixa eu abrir de novo Porque às vezes o mapa bugou Mas o mapa tá falando que ela tá nessa região Tá vendo? Azul Não tem como Falou que ela andou Como que ela andou? Ela tá andando? Pera, ela tá andando Ela tá andando Será que ela tá de carro? Vamos ter mais mapas Tá falando que ela tá dentro Aí, ó É virando aqui pra esquerda Tá vendo ela aí? Não deu não, não deu não Que estranho Que estranho, galera Ela não tá em lugar nenhum A gente já tá rodando O lugar inteiro E não tá encontrando ela Calma, deixa eu ver o mapa de novo Pelo que eu tô vendo no mapa Ela deu a volta também Mano, já assinou, senão você tem que ser rápido Eu já sei o que ela tá fazendo Ah, não sei A gente tá dando volta E ela tá dando volta sim Ela já tá vendo a gente, galera Vamos ver o seguinte Você vem pra cá Eu vou pra lá E a gente vê se a gente acha ela Fechou O que é que aí não tem Ela não tem saída, né, mano? Não tem saída Então, vamos ensinar isso E vamos procurar, mano Vamos lá Qual é que foi a igreja? Meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Tipo assim Eu tenho que escolher um lugar Que foi a igreja E eu já escolhi Meu Deus Vini, Vini Me ajuda Me ajuda Não Vini, você quiser me ajudar Tá bom, vem cá Vou te ajudar Vem cá Vou te mostrar um lugar Bom pra você esconder Você tá me levando pra eles Não, não, não Vem lá, Vini Eu vou falar Que iria me subornar Você queria subornar ela? Não Queria ainda me pedir lugar pra esconder Queria ainda me pedir lugar pra esconder Eu vi você Filmei vocês ainda E saí correndo Vocês se dividiram Lógico Uai, estratégia Eu vi no mapa Que você tava dando volta nisso aqui E a gente tava dando volta no mesmo sentido O que que eu fiz? Um veio pra cá Um veio pra cá Pegando vocês Peguei ele com um loco Assustadora assim, ó Caraca Eu ainda pensei O Vini vai vir atrás de mim Só que ele não quis me ajudar Eu acho que não Eu já tô bolado Que eu fui o primeiro a ser achado Eu iria te ajudar Deixa eu te falar Vocês já não vão ganhar mais nada Então, me ajuda a ganhar pelo menos É, mas aí eu ia ganhar Se ele não tivesse, né Vamos fazer o seguinte Agora vocês dois Vão me ajudar A encontrar o Thiago Que é útil Porque se eu não encontrar no tempo Inclusive Ai, meu Deus do céu Tá quase acabando Tá quase acabando o tempo Vamos correr Que eu tenho que achar o Thiago ainda E eu não sei nem onde que ele tá Vambora Galera Seguinte É bizarro Mas a gente Acabou de chegar em casa Eu tô aqui na garage já Vou parar o carro aqui Mas não é porque a gente existiu De procurar o Thiago, não É porque o Thiago Tá falando que tá aqui Não ele, né Mas pelo menos a localização dele Tá colocando como se ele estivesse aqui É, mas não faz sentido Eu pensei se ele Talvez ele esqueceu o celular aqui Não, mas A localização dele Tava em outro lugar Tava do outro lado da cidade Aí do nada voltou pra cá Sei lá Às vezes ele tá tentando enganar a gente E escondeu por aqui Em algum lugar ele tá Eu vou procurar direitinho Porque ele pode tá pensando Que eu vou lá pra casa Já procurar ele E ver se ele tá lá Sendo que na verdade Ele pode estar em qualquer lugar por aqui Verdade É, às vezes ele foi preguiçoso Nem precisava ir longe Aqui mesmo dá pra esconder Vamos procurar ele aqui Pelo menos pelo prédio Pra ver se ele tá por aqui Que se ele acha que vai enganar a gente Ele tá muito enganado Galera Vamos então só comer alguma coisa E tudo mais Descansar um pouquinho Ah, eu não tô acreditando nisso não Não, mentira Não é possível Não, gente Olha isso aqui Mostra isso aqui Mostra isso aqui Ah, nossa Pera aí Ele tá dormindo? Oh, oh Ô Thiago O que que é isso? Você tava aqui o tempo todo Nossa O que que aconteceu, gente? Ah, eu não acredito Eu não acredito O que que você fez? Você não saiu daqui não? Não, é porque eu tava lá E deu muita fome Aí você veio dormir Não, mas é porque Deitei aqui só pra descansar um pouquinho Nossa, gente Eu não tô acreditando Oh, eu tô de cara Não, Thiago Não, não, não Todo esse momento Ele tava aqui em casa E eu tava lá na cidade Você não ganhou nada Eu tô Deixa eu ver Eu acho que eu ganhei Eu tô no tempo ainda Eu tô no tempo ainda Consegui te achar Porque você Não quis ficar no lugar Onde você estava Você quis ficar aqui em casa Inclusive eu achei que isso Era uma estratégia sua Pô, cara Ainda vai dormir Seguinte Pelo visto a gente tem um vencedor, né? E esse vencedor Sou Eu Pois é, galera Esse foi o esconde Pela cidade inteira Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu e quiser uma parte 2 desse vídeo Com outras pessoas também É... Um barulho estranho Deixa bastante like, tá? Deixa bastante like Que eu trago uma parte 2 pra vocês E se inscreve no canal Pra você não perder nada Do que eu posto aqui pra vocês Fechou? Então é isso, galera Um beijo E dá tchau, galera Canal de todo mundo tá na descrição, hein? Tchau! 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 Tchau!